O maior problema é que a gente não fez gol hoje, então a gente sabe que a gente tem improvisada defesa, que a gente tem dois jogadores que estão fazendo um baita de um favor para a gente ali, não é desculpa, apesar de eu falar que o nosso problema foi que a gente perdeu o gol, quem comanda o time sou eu e eu assumo toda a responsabilidade da derrota. Essa é uma pergunta da Thayna Fiori, do Portal das Minas. Lessa, tudo bem, no último jogo, o teste com as minas que subiram na base deu um resultado muito positivo, por que não testá-las no jogo de hoje também? Jogo diferente, situação diferente, tem um grupo com mais experiência, mais bagagem e a gente está no dia a dia com todo mundo aqui, então fica mais fácil para a gente que está por dentro ver o que a gente se sente confortável como treinador para colocar no jogo desse. Beleza, a próxima pergunta é do Eduardo Estatutti, do Esporte Nos Mundo. Boa tarde, Cris. A equipe teve mais passos de bola durante boa parte do jogo. Além disso, se aproximou da área e teve algumas oportunidades de finalização. O que você acredita que fez que a equipe não tenha transformado isso em gols hoje e como isso pode ser melhorado nos treinamentos? A gente vem falando isso desde o começo da temporada, é seguir trabalhando e colocando elas em situações de gol. Eu detesto falar isso que eu vou falar, criar a situação de gol. Eu não tenho como pegar o pé da menina e chutar a bola para o gol e fazer o gol por ela. méritos da goleira também hoje. Não sei em relação a como fazer para melhorar. A gente treina a finalização, a gente coloca elas em situações de movimentação. Acho que elas fizeram o que foi pedido. Não acredito em sorte, acredito em trabalho. Então a gente vai seguir trabalhando para melhorar. A próxima pergunta é do Lucas Paes, do Curioso do Futebol. No jogo de hoje, o time teve dois gols e vários nossos promissores parados pelo impedimento. Você vê como necessário uma melhora na questão do posicionamento? Ou interpreta como uma questão mais relativa a esse jogo em específico? Relativa a esse jogo. Mas a Ferroviária fez muito bem a linha de impedimento. Falta só um pouco de mais atenção das jogadoras que estão jogando nessa linha avançada. Olhar, porque na dúvida ele vai marcar. Então a gente tem que ter um pouco mais de atenção. A próxima pergunta é da Natália Santana, do Meu Peixão. Boa tarde, Cris. Os desfocos e improvisações necessárias, além de implicar taticamente, podem influenciar o psicológico das atletas em campo? Como trabalharam esse tempo? Eu acho que as meninas já estão acostumadas com essa improvisação. Elas querem jogar, né? É muito legal essa atitude delas. É o que eu estou acostumada, o que eu trago comigo também, de onde eu venho. A jogadora querer jogar em qualquer função. Então eu acho que não atrapalhou o psicológico delas em relação a isso. A próxima pergunta, a última, do Thiago Ganes, do Santos Play e do Santos Depressivo. Lessa, boa tarde. Como foi montar o sistema defensivo, sabendo que a sua primeira linha de defesa não seria de jogadoras contra sua posição de origem? Pode repetir a pergunta, eu não entendi. Como foi montar o sistema defensivo, sabendo que a sua linha de defesa não seria com jogadoras nas suas posições de origem? Ah, eu estava com total confiança nelas. De novo, a responsabilidade da derrota é sempre, eu acredito que é do líder, por vários motivos. Então, não tem essa de que... Isso não me abalou. Eu acredito em todas elas, independente da minha função. A única coisa que me deixou um pouco preocupada é que a Fernanda sentiu o joelho e eu não sabia. Aí a Cris me avisou quando ela saiu. Mas eu estou perguntando, está bem, você está bem? E isso aí, sim, isso aí afeta. Se a jogadora está querendo continuar no jogo, mas ela não está bem, ela está querendo continuar para ajudar a equipe. Isso é uma atitude de herói. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse visto, eu teria substituído ela. Outra pergunta agora, na verdade, do Arthur César, do Cereza, da Marinha da Vila. Boa noite, Lessa. Quer saber qual o critério para a escalação do fim de campo? E como você encarar a insatisfação da torcida com as suas escolhas no setor? Ah, super normal. Eu adoro que a torcida participa, apoia quando quer apoiar, quando acha que tem que apoiar, critica quando tem que criticar. A torcida é o papel dela. Só que a gente que está no dia a dia aqui, que vê as atletas, quem encaixa com a outra, a gente rodou um pouco. E quem, para o 4-3-3, quem se encaixou melhor foi as três. Só que eu me arrependo hoje de não ter feito o que eu queria ter feito antes. Não tem nada a ver com o meio, mas é mais em relação à formação tática. Quem observar o jogo sabe exatamente o que eu queria fazer. É só olhar o segundo tempo.